Candidato, a gente tem, a gente ouve muito se falar nisso e inclui de especialistas que o problema no setor público não é falta de dinheiro, é falta de gestão aliada à corrupção. Desde o início da sua sabatina, só não aliviou o coro do atual governo em nenhum momento. Eu lhe pergunto, esse é o atual governo da sua opinião, já que a senhora critica, é falta de gestão ou é corrupção ou as duas coisas juntas na sua avaliação? Então, a gente tanto lutou para tirar a Frente Popular, que passou 20 anos aí, 20 anos de atraso, nós acreditamos no projeto do atual governo. Infelizmente, todos nós fomos decepcionados, vimos que era mais do mesmo, os dois são a mesma coisa. Inclusive, o governador nasceu na Frente Popular e junto com esse nascimento ele trouxe também as práticas antigas. A corrupção é o que a gente tem visto, infelizmente, Leônidas. A gente vê aí a todo momento, recentemente, antes de ontem, uma operação da Polícia Federal, operação de desvio de recursos públicos, superfaturamento de sacolão, superfaturamento na compra de computadores. Nós vemos hoje empresas de construção que pegam obras para o Estado, mas quem executa a obra é o DERACRE. Isso não pode, nós não podemos tolerar corrupção de maneira nenhuma. Quem tolera corrupção é tão criminoso quanto o principal criminoso. Nós temos que varrer da nossa política. Se Deus quiser, eu serei eleita governadora e nós vamos varrer essa velha política. Vamos quebrar esse ciclo de 30 anos de atraso, dessa política do atraso. Nós queremos ver o nosso DERACRE desenvolvendo com emprego para as pessoas, o dinheiro público sendo bem empregado, atendendo a população na compra de medicamentos, em obras, construção, casas populares. Nós não tivemos sequer uma casa popular construída. Nós precisamos voltar com isso. Nossa população precisa. Então, quero dizer, da tristeza de ter acreditado nesse atual governo e a decepção também de ver um governo tomado por corrupção. Obrigado. Candidata, continuando os temas livres, quem faz a pergunta é o Luiz Carlos Moreira Jardim. Candidata, a senhora esteve no palanque do governador Gladys Camelin em 2018, né? Sim. E por um determinado tempo também esteve dentro do governo com alguns cargos de confiança, né? Na área de agricultura e outros. O que que levou mesmo a senhora a romper com o governo? Porque até hoje não se sabe esse exato motivo. É um bom momento para a senhora dizer agora. Na realidade, eu acho que a população sabe sim, porque eu fiz questão de ir para a imprensa e falar, né? Todo mundo sabe que a minha bandeira do meu mandato como deputada federal foi a produção rural. Sou filha de produtor rural, sou irmã de produtor rural. Tive um programa rural, oportunidade em que eu tive de conhecer várias partes desse estado, né? Conhecer produtores, saber as dificuldades. Então, nós pleiteamos no início do governo. É normal que todos que participam, que lutam para ganhar um governo, que eles possam fazer indicações. Nós indicamos o secretário de agricultura, né? Na época, o Paulo Watt. E no sexto mês de governo, foi no início do governo. Inclusive, eu deixei de fazer parte desse governo no sexto mês desse governo. No sexto mês, por quê? Eu indiquei uma pessoa, achava que ia ser um bom secretário, né? Tinha curso nos Estados Unidos, pesquisador da Embrapa, mas infelizmente estava perseguindo os produtores rurais. Isso estava me prejudicando, porque tem um ótimo relacionamento de confiança com os produtores rurais. Estava acusando os produtores rurais de roubarem máquinas do estado. Isso eu não posso admitir, né? Estava também coagindo produtores rurais a vender suas propriedades para pessoas de Rondônia. E a gente não pode aceitar. Eu fiz a indicação e fiz questão de falar para o governador. Governador, eu indiquei, mas está acontecendo isso, 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 isso. E o senhor precisa tirar. E o governador, depois da denúncia, ele fez, foi abraçar mais o secretário. Eu falei, se o senhor não tirar, porque está me prejudicando. Os produtores confiam em mim, acreditam em mim, me abraçaram e eu tenho uma ótima entrada na zona rural do nosso estado. E eu falei para ele, se ele não tirasse, eu ia dizer, ia na imprensa, que a partir daquele momento o secretário era a responsabilidade dele. E assim eu fiz, Luiz Carlos. No sexto mês de governo, fui para a TV, fui para a imprensa e falei, olha, a partir de agora esse secretário não é mais a minha responsabilidade. Está perseguindo os produtores, está coagindo os produtores e ele agora é de responsabilidade do governador. E o governador, ao invés de tomar uma atitude, fez, foi abraçar o secretário que estava perseguindo os nossos produtores. Eu não aceito injustiça, seja de quem for. Eu indiquei, mas pedi para tirar, porque não aceito injustiça. Terminando o tema livre agora, quem faz a pergunta é o Astério Moreira. Deputada Mara, candidata ao governo, um dos maiores problemas da corrupção no Brasil, que se estende para os estados e municípios, é a coalizão política que se faz para governar. Foi a origem da corrupção desde o Collor, passando por Fernando Henrique, indo para o PT e a gente viu o que aconteceu no país. E que se estende também para os municípios. Se o prefeito de João Bocalão tentou construir um relacionamento com a sua base na Câmara, sem o tomar nada cá, ele teve problemas no início. A senhora, sendo eleita, governadora, qual será o modelo que a senhora pensa e imagina no relacionamento com o Legislativo, já que a senhora está lá no Parlamento hoje? Olha, é como eu falei agora há pouco, nós vamos procurar ter ótimo relacionamento com todos os parlamentares. Com a nossa bancada federal e também na Assembleia Legislativa. Nós vamos procurar ter um ótimo relacionamento. Agora, corrupção nós não vamos aceitar de maneira nenhuma, Astélio. Não vamos aceitar corrupção no nosso estado. De maneira nenhuma, né? Diferente do que a gente vê hoje, eu até falo para a população, fique atento no candidato que você vai votar. Acompanhe a história dele. Veja os que estão aí na Assembleia Legislativa. Durante todo esse processo, essas várias denúncias de corrupção, sacolão, computadores, desvio de medicamentos. Gente, o escândalo dos precatórios, as mortes dessas crianças. Observe quem foi ao seu favor, quem defendeu a população ou quem ficou calado diante de tanto absurdo. Quem ficou calado diante de tantos casos de corrupção. A hora de mudar a nossa política, minha gente. É agora no dia 2 e você vai ter essa oportunidade. Essa responsabilidade está nas suas mãos. Não venda seu voto. Vote consciente. Vamos mudar o nosso estado do Acre. Astélio, só para finalizar nessa pergunta, não vamos tolerar corrupção de maneira nenhuma. Vamos fazer um trabalho bonito. Vamos botar em todos os prédios públicos ali o telefone para que as pessoas que saibam de algum ato ilícito dentro da administração, que elas possam fazer a sua denúncia, né? Para que a nossa ouvidoria seja acionada e a gente possa fiscalizar. Nós não vamos, aqui dizendo para você que está nos acompanhando, não vamos permitir que no nosso governo aconteça o que está acontecendo aqui. Esse desvio de medicamentos, desvio de recursos públicos que resulta na morte de inocentes, né? Esse dinheiro que falta para a cirurgia, Badaró, das pessoas. Esse dinheiro que falta na melhoria de ramais, né? Esse dinheiro que faltou para aquelas crianças, para evitar a morte daquelas crianças. Que faltou para a compra do oxigênio para aquelas crianças. Nós não vamos aceitar tolerar corrupção no nosso governo.